Pâmela Domingos, acabaram com você, Pâmela? Acabaram comigo, o quê? Pâmela, te ralaram a cara no assalto. Mandei foto pro meu namorado no dia, falei, olha, sai pra externa, tô voltando assim pra casa. Mas ele na hora viu que era brincadeira, mas muito real, né, Pê? Pâmela do céu! E a cicatriz que na hora, a mão que ficou toda envelhecidinha. Não, fantástico, o momento que você abre a mão e vê a transformação, impactante o trabalho primoroso. Muito legal, parabéns. Obrigada, gostei muito também de acompanhar essa transformação por meio da maquiagem. E aí, vamos passear? Bora! Bora então, porque nós temos um novo espaço expositivo em São Paulo, que fez com que nós entrássemos no ranking dos maiores museus da América Latina. Jura? E é um espaço expositivo belíssimo, que até o início de abril é gratuito. Bora lá conhecer. A Pinacoteca cresceu e ganhou um novo prédio, a Pina Contemporânea. Com esse novo edifício, a Pinacoteca passa a ser o segundo maior museu da América Latina, perdendo apenas para o Museu Nacional de Antropologia do México. Mas, afinal, o que é que a gente pode ver por aqui? Vem comigo conferir. O terceiro edifício da Pinacoteca São Paulo, além da Pina Estação, Pinacoteca Luz. Agora, esse prédio é um outro tipo de equipamento. A gente quis criar um espaço onde o público, vamos dizer, trazido para dentro imediatamente. Toda instituição é organizada à volta de uma grande praça, que era o antigo pátio da escola que ocupava até 2015 esse terreno. Eu entrei aqui, eu fiquei maravilhada. Eu adoro, adoro qualquer exposição. O que nós achamos interessante é criar essa praça para muitas pessoas. Entrar no museu tem muitos obstáculos. A escadaria, a catraca, a bilheteria, o controle de acesso. E aqui está totalmente integrado ao parque, né? Você vem do Parque da Luz, você entra e você está no meio do museu. E a partir daí você consegue descobrir as ofertas e os programas. E a senhora está com o celular na mão porque a senhora está fotografando e filmando tudo, é isso? A senhora faz o registro e depois assiste? E vai... não, vai no... no Face e vai no Instagram. A senhora posta, então. Claro, o mundo inteiro assiste. Muitas obras contemporâneas parecem bem diferentes à primeira vista, né? Elas causam curiosidade, despertam perguntas e muitas não são o que parecem. Olhando rápido aqui, nessa obra da Regina Silveira, a gente enxerga o quê? Manchas em uma parede branca, certo? Agora vem comigo olhar de pertinho. O que parecia só um burrão são pegadas que apontam para lados diferentes. O resultado é impressionante. E a gente fala o que é arte contemporânea, eu acho que é uma produção dos artistas dos últimos 40, 50 anos, que são muitos diversos, né? E tem artistas mais diversos, várias gerações, tem pinturas, fotografias, filmes, instalações e algumas das chaves, vamos dizer, da história da arte brasileira, que a gente pôde expor aqui pela primeira vez. Tem uma segunda exposição, aí a gente convidou uma artista contemporânea coreana para fazer um trabalho site específico, quer dizer, desmovido para essa galeria. E a gente acha isso importante na missão da Pinacoteca, a gente sempre entende, a gente está estudando, divulgando e falando de arte brasileira, mas em diálogos com as culturas do mundo. Uma das características da arte contemporânea é ressignificar elementos do dia a dia e transformá-los em obras de arte. Talvez você já tenha dobrado uma sacolinha de supermercado dessa forma. A Lígia observou esse triângulo e criou uma brincadeira. A ideia aqui é jogar cinco triângulos para o alto, observar como eles caem nesse paninho branco e criar uma obra. Farei a minha. Isso, acho que para todo mundo, vai ter alguma coisa para encontrar e para achar curioso e descobrir. Ainda ganha para fazer isso, Pamela Domingos. Para se divertir, né? Ah, eu sou muito grata. E trazer para a gente. E que lugar bonito, Rê, muito bonito. E dá para emendar o passeio, visitar a Pinacoteca, visitar a Pina Contemporânea, passear pelo Parque da Luz. Se você estiver empolgada, ainda atravessar a rua e ir no Museu da Língua Portuguesa. Passa o dia. É tudo coladinho. E essa Pina Contemporânea, até o dia 4 de abril, tem entrada gratuita. Então, até o início de abril... Paga só a Pinacoteca e faz tudo. Isso, a Pinacoteca, o Museu da Língua Portuguesa, aí são ingressos separados, né? Mas aqui a Pina Contemporânea é gratuito, é só chegar. São dois espaços expositivos. Um que é esse amplo, que tem as obras que já foram vistas na Pinacoteca. E o outro, que eu entrevistei essa simpática senhorinha, que é um espaço com uma exposição inédita. E o lugar é muito bonito. É lindo mesmo. E o jardim também, cuidadinho, né? Nossa, e tem obras pelo jardim. E tem obras pelo Parque da Luz também. Pode levar um lanche, sabe? Se sentar, comer um lanchinho gostoso. Dentro do museu não pode comer, mas o parque pode. Mochila é na frente, pode entrar com mochila, mas tem que pôr na frente. Aí leva o seu lanche, faz o passeio, depois faz um piquenique no parque. Maravilha. Bem gostoso, bem bonito. Tem mais dicas? Temos. Já vem. Um minutinho. Combinado. Vamos, ela já deu uma dica maravilhosa. E tem mais. Inclusive, eu tenho certeza que vai ter dica gratuita, certo? Essa já é gratuita. Vamos para o Memorial da América Latina. Por lá vai rolar esse final de semana um festival daqueles. Camarão, acarajé e cerveja artesanal. E eu trago números para você de casa. O que teremos nesse festival? Primeiro são 60 expositores, tá? Então, tem as mais variadas comidas. Agora, falando dos protagonistas do evento, acarajé de um quilo teremos. Nossa! Teremos também um tacho de paeja com 30 quilos. E também a proposta é servir 4 toneladas de camarões nesse final de semana. Meu Deus! Então, é muita comida. Comida não vai faltar. Não vai faltar e tudo isso regado à música, né? Porque é a shows ao vivo e aquele clima familiar, que as crianças se divertem. Você paga só o que você consome. Então, está com o orçamento mais apertado, faz só um lanche, não precisa almoçar. E aproveita a programação e esse espaço que é muito gostoso, que é o Memorial da América Latina. Esse evento vai acontecer amanhã e domingo, das 11 da manhã às 21 horas. O Memorial da América Latina, ele fica na Barra Funda e esse evento vai ser na Praça da Sombra. Aí tem terminal perto, metrô. Pertinho, fácil acesso, é amplo, é aberto. Tomara que não chova, né? Como hoje, para que a gente consiga aproveitar atividades gostosas assim ao ar livre. Aí, seguindo, Rê, choveu. O que eu faço? Também não quero gastar e estou com a família, estou com a criançada em casa. Teatro. Estreia nesse final de semana a Pindorama Modernista. Uma peça gratuita para você aí de casa e uma peça muito bonita, porque nela, Curupira, Caipora e Saci Pererê estão tristinhos, eles estão desanimados. Ai, que graça. E eles estão lendo Macunaíma. Quem não leu, né, Macunaíma na escola. E ao ler Macunaíma, o índio de Mário de Andrade aparece para eles e os convida a viajar no tempo para pedir ajuda para o Mário de Andrade. Então, é uma peça que fala sobre o modernismo e fala também sobre o folclore brasileiro. Que lindo, Pamela. Olha isso. É aquele espetáculo bonito, né, para a gente se divertir e para a criançada também aprender algo novo. Esse espetáculo, como eu disse, é gratuito, tá? Ele está em cartaz no Teatro Eva Hurst. Nunca sei direito falar, você é de casa e entendeu. Fica dentro da livraria. Pronto, é essa. Na Avenida Paulista, 2073, sábados e domingos, às 15 horas, até o dia 2 de abril. Então, são poucos finais de semana, um espetáculo bem bonito. E o teatro é pequeno, viu? É pequeno e ele só liberou os ingressos no dia do espetáculo. Então, um pouquinho antes do espetáculo iniciar, você pode retirar o seu ingresso. Outro passeio também para a família toda é o Planeta Inseto. Você sabia que nós temos, Rê, em São Paulo, um zoológico de insetos? Não. E pasme, nesse zoológico de insetos, tem corrida de baratas. Jura? Te juro que isso existe. Barata de verdade? Barata de verdade. As crianças ficam posicionadas, gritando pela sua barata. E aí, eles liberam a barata numa pista e a baratinha corre. Ah, menina. É um museu super educativo, né? Muito. Afinal, nós temos mais de um milhão de espécies de insetos e por lá, a criançada pode, de uma maneira extremamente lúdica, e é lúdico mesmo, aprender sobre esse universo, participar, como eu disse, desse baratômetro, que é a corrida de baratas. Dá também para pegar animais na mão, tem lagartas, tem colônia de formigas. É muito divertido. E não, vai torcer para a barata da vizinha, vai torcer para a sua barata. É isso. Vai torcer para a sua baratinha. Na sua raia, você vai torcer. Pronto. E não vai pagar nada. É outro passeio gratuito. Jura? Onde fica? Fica aqui pertinho, Rê, no Instituto Biológico de São Paulo. Exato. Pra Digo, tá bonitinho. É no mesmo lugar que nós temos o maior cafezal urbano de São Paulo. Você trouxe pra gente? Trouxe. Essa época do ano, não tem café por lá. E para visitar o cafezal, você tem que agendar. Ah, tá. Então, é gratuito, mas é só com agendamento. O museu, não. O museu é gratuito, é só chegar no final de semana e curtir esse passeio. Ai, dá vontade de ir, né? É muito legal, muito curioso. E pegar, tem, não vou me recordar agora o nome do animal. Esse aí, não é? Que parece bicho pau. Bicho pau. Bicho pau. Bicho pau. Você pega, é muito curioso. Essa conversa com a menina também. Você não gosta, né? Não gosta. Uma criançada gosta, gosta mesmo. Bom, como eu disse, é no Instituto Biológico de São Paulo. Funciona de terça a domingo, das nove da manhã às quatro da tarde e é gratuito. Ou seja, hoje tivemos um total de todos os passeios gratuitos pra você. Parabéns, hein? Tem pra chuva, tem teatro, tem... Com comida, sem comida. Com comida, sem comida, tem museu novo. Dá pra curtir muito São Paulo. E se você não anotou, daqui a pouquinho entra o nosso Reels no arroba Gazeta Mulheres e na legenda você encontra os horários, os endereços pra que você programe o seu final de semana. E pra gente encerrar esse nosso encontro, vamos de vídeo fofo? Ai, eu adoro. Trouxe hoje um vídeo fofo que na verdade foi a Letícia. O seu com a Charlotte pode ser vídeo fofo. O da Charlotte brincando com bexiga? Pode. Não pode ser vídeo fofo? Pode, eu vou trazer, eu vou trazer. A Rei semana passada deu a bexiga do aniversário dela pra minha cachorrinha, da Charlotte. E eu nunca tinha visto o cachorro brincar com bexiga, foi tão bonito. É o máximo. Ela se divertiu tanto. Ela se divertiu tanto quanto esses cachorrinhos aqui. Até parece montagem esse vídeo que você vai assistir agora. Ai, já começou bonitinho. Olha isso. Tem uma atrasadinha. E você viu as aluninhas sentadas na cadeira? A turminha sentadinha. A turminha sentadinha. Se já é difícil adestrar um cachorro, imagina adestrar todos esses ao mesmo tempo. Eu acho que é mais difícil adestrar os que estão paradinhos olhando do que os que estão pulando. E pular assim certinho, né? No tempo correto. Eu mesma me enrosco pulando corda. Olha a perfeição. Meu Deus. Pudo adora pular, né? Eu lembro a China, cada pulo desse tamanho. É uma ao escola, né? É uma ao escola. Ao escola. Fofia, Dilma. Não, os sentadinhos ali esperando a vezinha deles é a coisa mais fofa. Todos muito educados. Muito bonitinho. Nem parece uma escola de verdade essa. Arrasou, Pamela. Bom final de semana. Obrigada. Até semana que vem. Até. Parabéns. Muito obrigada. Bom final de semana para você. Várias reportagens maravilhosas. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Tchau. 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 Tchau.